Hey! Seja bem-vindo à Expedição Américas, uma aventura real em duas rodas, feita por motociclistas para motociclistas, percorrendo as três Américas no verdadeiro estilo Easy Rider, sem planos, sem hotéis, indo para onde a vontade nos levar. Objetivo final? Não faço a menor ideia, mas assim que souber, te conto. Vem com a gente! O negócio é o seguinte, hoje a gente chega a Cusco, e aí vamos rodar lá por Cusco, só que tem uma notícia importante. O Edinho vai ter que voltar, então ele vai só até Cusco, dali ele vai para Lima, e ele não vai para Machu Picchu porque ele já conhece, ele tem um compromisso no Rio, então eu vou ficar sozinho. Então de Cusco eu vou para Machu Picchu, vou filmar aquela porra toda, e ganhamos um bônus no retorno para Lima, eu vou parar em Nazca, que tem aquelas gravuras gigantescas no chão, sabe como é que é? Quem sabe até dou um rolezinho de avião por lá se der. Vou tomar um café da manhã rapidinho, agora vou passar aqui na praça das árvores e dar uma filmada com o drone. E aí, o seu abandonador de jovem capacitado vai me largar aqui na estrada. Você não tem vergonha nessa sua vida não? Não. Agora o Edinho está feliz. Finalmente obteve o bolinho de chocolate que ele tanto queria. Vamos aqui na Praça de Armas fazer uma filmagem de dia e botar o drone para subir. Vamos ver como é que é isso aqui tudo por cima. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Está tudo bem, mas se sente a diferença. Sim, muito dolorido. Acabou o exercício? Só isso? O exercício acabou aqui dos camaradas. Venimos do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O que é o seu nome? Julio César. E o seu nome? Leonel. Como? Leonel. E você? Alberto. Alberto? Alberto é fácil. Sim, meu nome é Rodrigo. Don Rodrigo de la Mancha. Rodrigo também é Rodrigo. Rodrigo é ele. Rodrigo é ele. Segundo nome? Não, o primeiro nome é Rodrigo. Rodrigo. Segundo é Leonel. Leonel. Como se chama isto? Esculpa, como se chama isto aqui? Muito bonito. Como se chama? Joquer ou não disto? Essa falta de ar está foda. Está a 5 mil metros, Joquer. Parei na primeira pirógica que tinha aqui. Dá uma sacada. É muito bacana. Tem nenhum. Ah, está cá. Graças. Mira. Autêntica comida andina. Pô. É restaurante Chiquinoca. Está bom. Eu sei que tem esses pedaços aqui. Mas está bom. Isso aqui é água. Mas é amarelo. Tem alguma coisa a mais aqui dentro. Eu estou morrendo de sede. Eu vou beber. Comendo. Dota que estava bom. Gostei. Olha de onde está ali. Ali é o caixa. Com esse macarrão deles aqui. Gente, sem preconceito. Estava gostoso. E foi pitoresco, hein? Vamos que vamos. Estar parado aqui. Acabou que a gente continua. Uh. Estou tentando esticar as pernas. Estou tentando esticar as pernas. Tenho que ir para a barca. Fraca para Cusco. Aí sim. Tô aqui e dá a volta. Um trezentos e quarenta quilômetros. Olha a buraqueta galera, vamos lá, está fechado para a obra, é assim mesmo, meus colegas vêm motociclistas na motinha, vou fazer que lê eles. Olha todo o caminho gente, toda hora tem que parar, e onde está tendo obra é terra pra caramba, barro, lama, tá foda. Olha que tal de disto, vêm. Faltam 180km pra Cusco, agora olha o visual aqui da estrada cara, olha que espetáculo. Tchau. 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 Tchau.